Olá, 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 bom dia, boa tarde, boa noite. Escorpianos e escorpianas, como é que vocês estão? Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas mais uma vez aqui ao canal Espaço Gratidão. Eu sou o Felipe Santos e vamos para mais uma leitura semanal coletiva e intuitiva para o signo de escorpião. Lembrando que como são coletivas e intuitivas, não vai ressonar com todo, nem tudo vai ressonar na sua energia. Pega para você somente aquilo que é seu e o restante você libera para o universo. Não se esqueça de assistir também o seu ascendente e a sua lua aqui no canal Espaço Gratidão. Deixe seu like, ele é muito importante para nós aqui. É assim que o YouTube reconhece que o vídeo é bom. Para você que está chegando agora, gratidão por você estar aqui. Gratidão por se permitir. E se você gostar da energia, clica no botãozinho de se inscrever e vem fazer parte da família. Para você que está voltando, gratidão por você retornar. Gratidão por estar aqui mais uma vez. E bora lá para mais uma leitura. Não esqueça de deixar seu comentário com seu nome completo para receber energia de cura, reiki, na quinta-feira. E também um comentário falando o que você achou dessa leitura. Compartilhe esse vídeo com alguém que você acredita que seja útil essas informações. E claro, ative o sininho das notificações para você não ficar de fora de nada e não perder nada, ok? Se você deseja uma consulta particular na sua energia comigo, o meu contato está na descrição do vídeo. É só me chamar. Ainda retam algumas vagas para esse ano ainda, antes da virada. Tá legal? Então qualquer coisa me chama. Bora lá? Vou fazer uma leitura diferente essa semana. Semana eu vou abrir uma com a energia inicial, com o oráculo dos mestres dos deuses hindus. Meu Lenormand, meu baralho cigano, que foi o primeiro que eu adquiri. Profissional financeiro e material com o tarô da cabala. Afetivo amoroso sentimental com o tarô negro. E uma mensagem final com o oráculo de Ganesha. Bora lá? Salve o tarô, salve o universo, salve o baralho cigano, salve os oráculos. Energia, possíveis acontecimentos, orientação e direcionamento para o signo de escorpião. Mensagem inicial. Qual que é a energia inicial dessa leitura? Qual é a primeira mensagem a ser transmitida para escorpianos e escorpianas? Aquece, reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirve-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. Atue com. E aí tem uma reticência. E aí é com você. Como é que, com que tipo de energia que você tem que atuar para conseguir alcançar o seu propósito de vida. Aqui eu já vejo que nós vamos falar bastante de propósito de vida de escorpianos e escorpianas. A que é que se reflita, faça uma pausa. É tempo de uma vida nova, criativa, cheia de luz e magia. Sirve-se da luz das estrelas para conseguir essa vida. E essa vida, ela vem acompanhada do seu propósito. Vem acompanhada daquilo que você veio fazer aqui. Então vamos entender melhor. Vamos jogar os ciganos aqui para ver, de fato, do que é que está sendo dito aqui. Essa leitura. Salve, cigano. Salve, cigana. Salve, Santa Saracalho. Tchau, Rior. Ciganos e Ciganas, energias, possíveis acontecimentos, orientações e direcionamentos para o coletivo escorpião. O que eles precisam saber, o que eles precisam fazer, o que eles podem esperar desses próximos dias na sua vida. Vamos lá. Olha aqui a lua, a árvore e o coração. O sol. Bom, eu já vou falar para vocês o seguinte, provavelmente, provavelmente, escorpião está prestes a encontrar o seu par ideal. A lua fala de um presente, de uma nova fase na vida, né, de escorpiano e escorpiano, onde há aí um criar raízes profundas, uma estabilidade, uma colheita. Para muitos aqui, nós estamos falando de família, né, e a árvore, o coração, falando de uma felicidade, falando de amor, falando de alegria, tá? Presta atenção, porque eu vejo vocês aqui prestes a realizar um sonho. Oito de copas, sete de copas, página de copas, muita energia de copas, muita energia emocional. E aqui você iniciando algo com muita fluidez, com muito potencial para desenvolver durabilidade, solidez, prosperidade, abundância. O sol está trazendo aqui novos inícios, clareza, iluminação, sucesso. Então pega essa energia, porque assim, eu já vou dizer para você, escorpiano e escorpiano, que tem uma nova fase na tua vida, de muito mais abundância emocional do que você jamais teve. Já vou dizer para você isso, provavelmente nós estamos falando bastante aqui, forte, de amor. Vamos entender melhor aqui, energia para o coletivo de escorpião. Energia para o coletivo de escorpião. Energia, energia, energia. Energia, mais uma. A chave, a raposa e a criança. O buquê. Esse é o momento que, primeiro, não dá para ser ingênuo. Não dá para ser imaturo. Tá? Mas também não dá para ser rígido demais. Eu vou explicar para você o seguinte, ó. Nós temos uma chave aqui, falando aqui de você abrir uma porta. Existe uma oportunidade de você abrir uma grande porta na tua vida. Tá? Uma porta que traz muito sucesso, que traz bastante iluminação. E o sucesso nem sempre está ligado a profissional, ou a dinheiro, né? Ou a material. O sucesso está muito mais ligado aos anseios mais íntimos que nós temos. Né? Aquilo que nós temos como desejo no mais íntimo e no âmago do nosso ser. Estou falando com pessoas aqui com escorpiãs que são muito intuitivos, tá? Estou falando com escorpiãs que precisam ouvir essa intuição para vocês saberem qual é a ação certa, o tempo certo, a maneira certa de agir, tá? Diante de uma novidade. Diante também, até aqui, de alguém que traz uma energia potencial de crescimento. Agora não é momento de ficar racionalizando. Agora é momento de raciocinar, não desistir e prestar atenção no momento certo de agir. Porque eu vejo uma felicidade muito grande, um sucesso muito grande, uma felicidade muito grande, uma abundância muito grande. Olha que interessante, porque as cartas voltaram aqui. Então assim, a gente tem uma energia aqui muito clara, ó... Oi escorpião, de você tomando uma decisão muito assertiva, objetiva, de iniciar algo com uma nova pessoa, tá? Para muitos. Para quem já está numa relação, pode ser sobre você tomar uma decisão sobre iniciar algo junto com o teu parceiro e que está intimamente ligado ao seu sonho e desejo, tá? Então presta atenção, porque eu vejo aqui que você consegue utilizar essa chave. Desde que você seja esperto, astuto e principalmente agil. Não dá para ficar, né, viajando na história, né, da dona baratinha. Não dá para ficar pensando, né, ou racionalizando, esperando, né? Ah, vamos ver o que vai dar, vou esperar e tal. Não, o momento agora é de você ser ágil e esperto, né? Porque assim, você tem que esperar sim o momento certo, certo. Mas se você esperar demais, você perde a oportunidade. Energia profissional financeira material para escorpianos e escorpianas. Salve tarot, salve universo, salve a luz, salve o amor, salve o grande espírito criador. Divina presença eu sou, Deus, Deus, ah! Salve tarot, salve o universo, energia profissional, financeira, material para o coletivo de escorpião. Que escorpianos e escorpianas precisam saber, precisam fazer, podem esperar desses próximos dias na sua vida. Salve tarot, salve o universo, salve a luz, salve o amor. Vamos lá. Energia profissional financeira e material para escorpianos e escorpianas. Eremita, enamorados e o nove de pausa e o três de ouro. Para muitos aqui, momento aí de refletir. Momento de refletir, tá? Sobre uma escolha, tá? Ou uma parceria que, de repente, traz uma nova inspiração, uma nova motivação. Ou até mesmo mais força para você expandir o seu campo financeiro e material, tá? Para muitos aqui, pode ser sobre você aceitar o convite de uma parceria, tá? Eu vejo muito forte aqui uma energia de parceria no campo profissional, financeiro e material para escorpianos e escorpianas. Eu vejo aqui vocês pensando e refletindo bastante. E há necessidade de refletir, de fato. Há necessidade de pensar, até para você não fazer uma escolha errada. O universo pede para que você não desista, mas que você pense antes de escolher, tá? O universo está trazendo algumas oportunidades aqui para você. Vamos ver aqui. E é sobre isso que eu estou falando. Rainha de espadas, o mago, o nove de copas e o quatro de ouro. Lembra que a gente estava falando sobre você tomar uma decisão? Lembra que aqui, na mensagem inicial, a que é, reflita, pensa, pondera, é sobre isso. Por quê? Porque eu vejo você tendo que tomar uma decisão, ou você tomando uma grande decisão, uma decisão muito importante na tua vida, né? Que envolve cocriar uma nova realidade, tá? Começar algo novo e que traz uma realização de desejo e sonho muito grande. Que traz uma felicidade. Eu vejo você, a partir de uma decisão, cocriando uma nova realidade com muito mais felicidade. Com muito mais alegria. Com muito mais, sabe, contentamento. Tanto que eu vejo você estabilizando aqui materialmente e comemorando muito algumas conquistas. Celebrando algumas conquistas. Até porque eu vejo você se libertando de alguns bloqueios e medos inconscientes. A partir dessa proposta. Como eu falei para você, é uma oferta, é uma proposta que traz muito ganho. Que traz muita recompensa. Que traz muito avanço. 3 de pausa aqui, inclusive pode ser uma proposta para você trabalhar fora. Ou pode ser uma proposta para você avançar, subir de nível. Pode ser até uma promoção aí dentro do seu trabalho. Então assim, por algum motivo, aí de repente uma indecisão. Ou uma necessidade ponderar, pensar antes de escolher, antes de aceitar ou antes de rejeitar. Para você depois não se arrepender, tá? Até para você ver se é isso realmente que você quer. Se é isso que vai te conduzir e te levar até a realização dos seus sonhos e desejos. Tá legal? Então presta atenção nessa energia. Salve, tarô negro. Energia afetiva, amorosa, sentimental. Para o coletivo do signo de escorpião. Salve, tarô. Salve, universo. Salve, a luz. Salve, o amor. Energia afetiva, amorosa, sentimental. Para escorpianos e escorpianas. Salve, salve, salve. Salve, tarô. Salve, universo. Salve, a luz. Salve, o amor. Salve, o grande espírito criador. Divina presença eu sou. Deus. Deusa. Salve, salve e salve. Vamos lá. Ai de espadas, no amor. Uau. Temos uma nova ideia. Um novo começo. Né? Talvez até um segredo sendo revelado. Vamos ver quais são as próximas cartas. Cavaleiro de espadas. E o seis de copas. Pode ser que nós tenhamos aí o retorno de um passado renovado. Tem mais uma carta aqui. O ai de copas. Uau. Vieram quatro cartas. Nós temos assim. Um ai de espadas. Um cavaleiro de espadas. Seis de copas. E ai de copas. Uau. Provavelmente a gente está falando aí. De você descobrir um segredo. Ou de você tendo um novo começo. Com uma pessoa antiga. Ou seja, com um passado. Um passado que volta renovado. Eu vejo que essa nova ideia. Esse novo insight. Ele vem a partir de uma comunicação. De uma mensagem. Né? De uma aproximação. Né? Que não demora muito tempo. Pode no início. Talvez até. Trazer aí um sentimento de indecisão. De insegurança. Para escorpiano e escorpianas. Mas é alguém que volta renovado. Volta curado. Né? Para viver uma história de amor verdadeira com você. Aqui eu vejo você cocriando uma nova realidade com essa pessoa. Felipe, mas eu não quero passado. Então. Ou essa energia não é para você. Ou você precisa aquietar. Refletir. E pensar sobre. Vamos ver o que mais tem aqui. Nas lâminas do tarot. Salve tarot. Salve universo. Salve a luz. Salve o amor. Energia para o coletivo de escorpião. Mais uma. Mais uma. Mais uma. Pronto. Aqui nós temos. A rainha de espadas. Quatro de paus. Dois de espadas. Uau. E nós temos o nove de ouro. É o que eu estou falando para vocês. Talvez. No momento em que você e essa pessoa se encontraram. Não era um momento propício. Não era algo que era para ser para aquele momento. Mas que precisava acontecer. Para os dois aprenderem algo. Por isso que a rainha de espadas me mostra uma conversa. Aqui. Né. Muito séria. Relacionada. A união. A casamento. A namoro. Né. A concluir. Essa situação. Ou a estabilizar. Essa situação. Né. Que tira você de um impasse. Tá. E eu vejo a partir disso. Você conseguindo sair do impasse. Porque pode ser que. O passado volta. Te chama. E você fala. Poxa. E agora. Nossa. Eu não quero isso. E tal. E tal. E tal. E tal. E aí. Vocês conversam. E a partir dessa conversa. Vocês estabelecem algumas coisas. Vocês concluem. Né. Vocês concretizam algo. E uma decisão aqui. Um impasse. Ele é dissolvido. Porque há uma decisão. Tanto que eu vejo você recebendo o seu fruto maduro. Eu vejo você estabilizando. Essa realização. E vivendo algo totalmente novo. Com muito mais empolgação. E entusiasmo aí. Junto dessa pessoa. E eu vou dizer para vocês. Que eu não vou nem falar de outras possibilidades. Porque essas lãs. Elas estão falando muito. Dessa. Dessa energia. Dessa. Dessa. Dessa conexão específica. Eu sinto que a mensagem afetiva moral sentimental aqui. De escorpianos e escorpianas. Ela está muito direcionada. Ela é muito específica. Né. Talvez não seja para você. Se não for para você. Você assiste seu ascendente. A sua lua. Com certeza. Há haverá uma mensagem para você. Que vai fazer sentido. Agora. Se está fazendo sentido. Ouve aqui. As orientações de direcionamento da espiritualidade. E coloque em prática. Faça acontecer. Né. Vamos lá. Mensagem final. Coráculo de Ganesha. Jai Ganesha. Ongangana Patayena Mahá. Ongangana Patayena Mahá. Salve o oráculo de Ganesha. Salve toda a espiritualidade. Mensagem final. Ganesha. Qual é a mensagem final. Para escorpianos e escorpianas. Salve. 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 Salve o oráculo de Ganesha. Mensagem final. Para o coletivo de escorpião. Vamos ver aqui. Ai. 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 Agora. Avedor. Eu vou ter que procurar no Google. Porque eu não lembro. Eu não lembro o significado. Mas espere um minuto. Que eu vou procurar. Não tem problema. Espere. Porque assim. Eu não entendo inglês. Eu não falo inglês. Né. Então assim. Algumas cartas eu conheço. Essa daqui. Eu não estou conseguindo. Descifrar. O que está escrito. Mas espera um minutinho. Vamos lá. Esclarecimento. 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 Eu vejo que inclusive. É muito sobre isso. Sabe escorpião. Eu vejo muito sobre isso. Olha aqui. A cor dessa lâmina. As coisas vão se transformando. Se transmutando. E vão esclarecendo. É como se. Essa pessoa. Toda essa energia. Que foi falada aqui. E principalmente. Essa energia inicial. Pedindo para que você. Aquiete. Que você pense. Que você pondere. Que você reflita. Que você faça uma pausa. É porque. Há aí. Algumas coisas. Na sua vida. Que serão esclarecidas. Nesses próximos dias. E você vai ter um entendimento. A compreensão. De tudo que foi vivido. E a partir desse esclarecimento. De saber exatamente. Qual é. A realidade. É que você vai conseguir. Tomar uma decisão. Então. Espere. Por coisas acontecendo. Que trazem aí. Né. Clareza. Que trazem compreensão. Que trazem entendimento. Porque a partir disso. Você consegue. Desenvolver. E até mesmo. Dar os próximos passos. Beleza. Beijo no coração. Namastê. Gratidão. Deixa o seu like. Se inscreve no canal. Comenta. Compartilha. Ativa o sininho. Se você quiser uma consulta comigo. Me chama. O contato. Está na descrição do vídeo. E já desejo você aqui. Um feliz natal. Um lindo renascimento. Para você. Uma linda celebração. Comemoração. Ali. Ou com a família. Ou da maneira como você vai comemorar. Mas que seja um natal. Lindo. Maravilhoso. Incrível. Um beijo no seu coração. Namastê. Gratidão. Até a próxima. Arro. Tchau. Tchau.